Sim, essa cachorra aqui vale 20 mil reais. Vamos lá. É, você não entendeu errado. Se não fosse por essas duas, a gente estaria gastando 20 mil reais em acomodação aqui no Reino Unido. Eu sei que você pode estar confuso, mas eu já vou te explicar. Assim como você, eu também achava que viajar pra fora do Brasil era algo extremamente caro. Até começar a pesquisar um pouco mais sobre formas de viajar barato pra gente conseguir fazer esse mochulão acontecer. Até que a gente descobriu esse jeito aqui, que eu confesso que é o meu preferido. Bom, e a gente tá aqui no Reino Unido há quase 40 dias. A gente já passou por País de Galhas, Inglaterra e estão aqui na Escócia. E se fosse pra ter ficado em hostel todo esse período, a gente teria gasto aproximadamente 20 mil reais. Mas a gente tá aqui tomando conta de cão e gato, fazendo pet sitting. E a gente vai mostrar no vídeo de hoje pra vocês qual é a ferramenta que a gente usa e como que a gente faz pra se aplicar pra cada uma das vagas. Bom, então já que a gente tá fazendo pet sitting, ficando nessa casa por conta das cachorrinhas, nada mais de tudo que apresentar pra vocês as nossas hosts. Eu acho que a gente pode chamar elas assim. Essa aqui é a Selk. É uma labradora preta muito dengozinha. Essa daqui é a Tala. Que vive com essa bolinha laranja na boca, como vocês podem ouvir. E ali temos a Maple. É uma gatinha muito dorminhoca e gulosa. Então agora chegou a hora da gente ir passear. A gente tem que andar com as duas cachorrinhas duas vezes por dia. Uma de manhã e uma no final do dia. E agora chegou a hora da gente ir. Menos aquela ali, essa aqui fica. Eu tô fazendo yoga. Let's go? Let's go, Selk. Come on, Tala. Bom, galera, então vamos pra primeira caminhadinha do dia. Da manhã. Começando cedinho por aqui, na Escócia. Na Escócia, estamos na Escócia. E a gente não vai contar muito da Escócia ainda. A gente vai deixar pra fazer a nossa chegada mais oficial. Mais pra frente. A gente tem uns vídeos muito legais que vão sair aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente tá encantado com o país. Inclusive, a gente tá dentro de um parque nacional, né? É. Aqui chama Pentland. Pentland Hills. E é bem legal porque tem bastante trilha nessa região. É uma região muito bonita, montanhosa. E aí as casinhas são muito fofas. Inclusive, a casa que a gente tá é linda. Quando a gente voltar pra casa, a gente mostra um pouco pra vocês. E eu acho que até é uma das grandes vantagens. A gente tá aqui. Tá dando tempo de dar uma abaixada. Foi bom. Depois da temporada de Marópolis, a gente tava muito cansado. Em Londres, a gente já chegou na pauleira de andar. Conhecer a cidade. Então, nem deu tempo de descansar muito. Então, aqui tá sendo bom pra gente dar uma baixada na poeira. E eu acho uma coisa que é legal e gostosa também aqui. É que é tão tranquilo. Nossa, é muito tranquilo. Que eu tô no bolso. Na coleira das duas. É, as duas são umas figurinhas. A gente vai mostrar pra vocês elas. Como que é a dinâmica. Mas, ó. Elas estão aqui na nossa frente andando. A Tala, que é a marronzinha que tá aqui, que vocês estão vendo. Ela é muito espuleta. Caçadora de bichinhos. E a Selk, que tá ali fazendo as necessidades dela nesse momento. Ai, meu Deus. As duas agora. Pera aí. Bom, de volta aqui. Depois dessa pausa técnica. É, as duas estão aqui na nossa frente. E elas são muito obedientes. Mas, ó. Não sei se vocês repararam a pretinha. Ela vai na frente. E ela indica. É, onde tem alguma... Algum cheiro diferente. Algum cheiro diferente. E aí a marronzinha vai atrás. Pra tentar... Enfim, identificar. Ou catar alguma coisa que tem ali. Ela é meio caçadora, assim. Mas as duas são muito obedientes. Muito boazinhas. E, assim. A gente tá andando... Vocês estão vendo que a gente tá andando com ela sem coleira. Ela quer entrar aqui hoje, ó. Né? Você quer entrar aqui? E... Enfim, pode. Mas, ao mesmo tempo, essa é a maipocadona aqui na Escócia. Como vocês podem ver, ó. Tem muita ovelha. E... Isso pode ser um pouco arriscado, né? É isso. A dona comentou com a gente que, em alguns momentos, elas cruzam aqui por essas ruas. E que a gente tem sempre que manter as duas na coleira. Principalmente a marronzinha, por incrível que pareça. Porque ela vai pra cima das ovelhas. E aqui, a gente já viu uma placa que mostra a multa por você deixar o cachorro se aproximar das ovelhas. Então, tem multa por machucar a ovelha. Tem multa por separar o cordeiro da mãe. Tem multa de todo jeito. E pra gente, nesse momento... É. Que a gente menos... Se terem só uma ideia de montante, pode beirar mil libras. É. Essa multa com relação às ovelhas. Então, realmente não dá pra bobear. Mas as cachorras são bem boazinhas. Eu vou assoviar pra elas virem, ó. Come, Selkie. Come. Ó, tá vendo? Ela vem na hora. Ela é bem tranquila. Ela é muito boazinha. São muito fofinhas as duas. E as duas, quando a gente decide... Ah, é hora de voltar pra casa. Às vezes a gente nem fala nada. Basta virar de costas, as duas já... As duas já seguem a gente. Já vem na hora. Então, pra gente... Mas, gente, olha que lugar mais maravilhoso. Eu me sinto dentro de um filme. De verdade. E hoje esse dia é maravilhoso ainda. Esse céu azul. Vou mostrar pra vocês um pouco. Mas a gente tem um vídeo que a gente vai soltar em breve aqui. Que mostra um pouco de como que é a vida no interior da Escócia. Inclusive fica aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Aproveita essa deixa pra se inscrever. E a gente também abriu agora... Uma área de membros aqui. Por R$4,99. Quem quiser... Ficar por aqui pra dar uma ajuda pra gente. E receber conteúdos exclusivos. E receber conteúdos exclusivos. Fica por aqui. Mas é isso. A gente vai continuar andando aqui. Com esse visual lindão que tem das montanhas ali pra trás. E daqui a pouco a gente volta pra casa. E mostra pra vocês um pouco de como que é a casa. E como que funciona um pouco melhor essa história aí do pet sitting. Sempre que a gente volta do passeio. É a hora de dar comida pra elas. Mas é isso. Duas vezes ao dia que a gente sai pra andar. E duas vezes ao dia que a gente porciona a ração delas. Chegou aí, ó. Olha aí. Só um detalhe muito fofo. É que as canecas aqui, eles têm duas canequinhas. Uma pra cada cachorrinha. Olha que gracinha. Cadê a Zeca? Essa daqui. Da Celc. A da Tala e da Celc. Ai. Eu amei. A gente tá tomando o nosso cafezinho aqui. E o legal é que depois de tudo isso a gente tem tempo livre pra fazer o que a gente bem entender. Bom, e uma das grandes vantagens desse tipo de viagem é a privacidade que nós temos e o conforto. Nós precisamos arcar apenas com o custo de alimentação, o que já deixa a viagem muito mais econômica. Mas eu sei que você deve estar morrendo de curiosidade pra saber que ferramenta é essa. Nós vamos sair com as cachorras mais uma vez e já contamos pra vocês. Boa, galera. Então agora a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu lá no Instagram e que a gente acha que pode ser interessante pra vocês. Então a primeira pergunta, acho que foi a que a gente mais recebeu, é quais são as obrigações de um pet sitter fazendo um trabalho como esse? Assim como uma babá de criança tem as suas obrigações, a mãe normalmente deixa o que ela precisa que a babá faça, né? E aqui é igual. A gente tem a dona deixando o que a gente tem que fazer com o cão, com o gato. E aqui na Escócia, as cachorrinhas que a gente tá ficando, elas basicamente precisam sair pra caminhar, então duas vezes ao dia, e comer. Não pode morrer também, de preferência. Então são cuidados bem básicos, e a gatinha que tá lá na casa também, ela só come, dorme o dia inteiro, e vai no quintal fazer as vontadezinhas dela. Então, basicamente é assim que funciona e essas são as nossas obrigações. É isso, só cumprir com aquilo que o tutor pede. É só isso que você precisa fazer. E mais uma pergunta que surgiu bastante, afinal de contas a gente tá fazendo um chilão, é se a gente tem tempo pra turistar pelas cidades que a gente tá passando. Exato, a gente consegue turistar a partir do momento que a gente termina as tarefas com elas. Elas têm um limite de 4 horas e meia, 5 horas, que elas podem ficar sozinhas, a tutora também passa essas informações pra gente. Então elas vão ficando sozinhas mais tempo do que isso, a gente pode fazer o que a gente quiser. É isso. E quando a gente tava em uma outra casa, lá no país de Galhas, a gente costumava levar as cachorrinhas pra fazer as atividades junto com a gente. Sim, elas também podem ir com a gente. A gente queria sair pra andar pela cidade, conhecer um pouquinho, colocava ela nas coleiras e saía pra andar. Exato. Então é uma boa oportunidade de usar tanto elas de desculpa pra poder sair um pouquinho. Elas podem caminhar com você e descobrir a cidade junto com você. E aí gera essa interação legal. E aí o que vocês mais querem saber, né? Que é como funciona, como encontrar esse tipo de vaga. E a gente tá chegando agora na casa e vai mostrar pra vocês agora qual que é a ferramenta e como faz pra achar essas vagas. Vamos lá. Bom, galera. Então eu já tô aqui com o notebook e vou entrar agora na página aqui pra mostrar pra vocês. Então eu tô na home aqui do Trusted House Seaters, que é a plataforma que a gente usa. E aí depois que você tem o seu plano por assinatura, é um plano que é pago, é uma anuidade que você paga pra ter um perfil ou individual ou em dupla. Aí fica a sua escolha. Mas fica a dica, se você fizer em dupla, você consegue dividir ele com outra pessoa. E aí a gente tem 25% de desconto aqui na descrição desse vídeo. Então a gente vai vir aqui, depois que você tiver o plano, vai clicar em procurar um house seat. Então você como uma seater, você procura um house seat. E aí aqui no mapa, eu gosto de navegar por ele, você consegue ter uma visão global já de todas as vagas que estão abertas. Então claramente você vê que Estados Unidos e Canadá, Reino Unido e Austrália é onde mais tem vaga. Então pra viajar pra essas regiões vale muito a pena. Nesse momento, por exemplo, tem algumas vagas também na Europa. Normalmente a Alemanha também tem bastante coisa. Eu vou clicar aqui na Alemanha só pra gente ver o que aparece. E eu vou clicar numa casa aleatória aqui, vamos nessa aqui. Então é assim que você se aplica pra uma vaga. Você vai abrir o perfil, vai passar aqui, tem as fotos da casa. Então você já sabe como que é um pouco a casa que você vai ficar. As datas que a pessoa precisa. Então a Nadine aqui é o pet parent, né? Ela é o pai de cachorro, o pai do pet. As datas que ela precisa. E aqui ela fala tudo o que ela quer te informar. Então quem é a família, como são os cachorros. Um pouco sobre a casa. Enfim, aqui ela traz todos os detalhes, suas responsabilidades. É bom você ler bem devagarzinho aqui tudo. E calhudo eu achar uma casa que tem três pôneis. Só porque a gente falou quatro pôneis, na verdade, e um cachorro. Então eu não sei se nesse caso aqui ela quer que a gente cuide do pônei também. Mas enfim, aqui ela tá com quatro pôneis e um cachorro pra cuidar. Você pode se aplicar aqui nesse Apply Now. E aqui você manda uma mensagem pra ela. De introdução pra você se apresentar e falar pra ela do porquê que você quer ficar na casa dela. Porquê que você quer cuidar dos animais que ela tem. Como que você pode ajudá-la e tudo mais. A dica que eu te dou é tentar deixar essa mensagem o mais personalizada possível. Bom, galera. E essa foi a dica que a gente deu pra vocês hoje do Pet Sitting. Eu acho que é uma modalidade super legal de viajar. De novo, você paga uma anuidade pra ter um perfil pago. Mas você pode usar ele de forma completamente ilimitada. E tem alguns planos com benefícios. Então, por exemplo, o nosso plano dá acesso à sala VIP também. A gente consegue acessar a sala VIP através desse plano. Então fica a dica pra vocês. De novo, o link tá aqui embaixo na descrição. Comenta pra gente também o que você achou de fazer uma viagem assim, ficando com um pet. Se você já conhecia isso. Se você achou legal, se você faria. Conta pra gente o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui ainda na Escócia. E tem muita coisa muito legal vindo por aí. Até! E a gente se vê no próximo vídeo.